Galera, bom dia, bom dia, bom dia, 17 do 6, quinta-feira, pode ficar aqueles 3 dias praticamente com a DTA lá em Suzano Isso aí é o trabalho seguinte, são 3 e meia da manhã, estamos aqui no pátio de apoio Vou carregar um contêiner invasivo, vou até Santo André, o cliente está em Santo André E aguardando aqui o pátio de apoio, o pessoal fazer a remoção e fazer o carregamento e a gente partir Vai ser uma exportação, o contêiner está vazio, nós vamos fazer o carregamento, o contêiner vazio e vamos para o cliente Vamos aguardar a remoção do contêiner aí e partir Vamos embora galera, carregamos E agora partiu, vamos embora, Santo André, nosso destino é Santo André Vamos lá, estás obrigado Floor Vamos lá, vamos lá e vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Nosso controle está bem pesado, eu não olhei aqui para verificar com certeza, mas a carga dele é pesada, provavelmente 29, 30 mil quilos Graças a Deus passamos por um horário muito bom, um horário excelente Agora nós vamos acessar a rodovinha Anchieta e no sentido descer a serra, graças a Deus, vamos lá, vamos embora Graças a Deus, já estamos na Anchieta, vamos nessa galera, vamos embora Galera, vamos começar a descida, vamos nessa, máximo cuidado, máximo respeito Porque essa serra aqui não é brincadeira não, vamos começar a nossa descida aí Bora, vamos embora, vamos morro abaixo Galera, graças a Deus finalizamos a descida Galera, graças a Deus, bem tranquilo, bem atípico, movimento quase, um acidente por aqui teve E o resto de acessório de caminhão, né Então, fazia até porque eu não descia assim, a serra tão tranquila, né Gote desse, esse pedaço aqui é bem estreito, eu não gosto de passar com doze, né Mas o pateta, quando eu vi, já estava muito rápido Mas é isso aí, vamos embora agora para o Guarujá Vamos para a margem esquerda Galera, vamos nessa, saiu a localização Vamos entregar o container Galera, vamos lá Galera, então é isso aí Tive que fazer o retorno que a saída está saindo direto aqui pelo costado Beleza? Então um abraço, galera Fique com Deus, fique bom, inscreva-se Deixe seu like e seu dislike Faça as suas perguntas que eu tento de alguma forma responder por aqui Um abraço, tudo de bom